Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Seguinte, vamos trocar uma ideia aqui, porque eu vou falar de algo que vem incomodando muito a torcida e eu entrei lá no Globosport.com e estava ali os palpites dos comentaristas, vou até botar na tela aqui novamente ninguém apostando no Atlético, alguns apostando no empate, outros apostando no internacional assim como foi com o Ceará, e não, não acredito que isso interfira em absolutamente nada o jogo, não acho que o autor utiliza isso para motivar os jogadores do vestiário, não acho que o Suzica, mas é interessante a gente falar mais uma vez dessa relação Atlético-imprensa, não só do veículo Globo, sabe? O veículo Turner Sports agora, é Turner Sports? TNT Sports, que também mostra uma série de desconhecimentos. Quando o Atlético resolve entrar numa briga para produzir o seu próprio conteúdo, para criar alternativas em relação ao do grupo da Globo, para criar alternativas para o seu torcedor, ao invés de botar dinheiro em uma das grandes emissoras da América Latina, dar dinheiro para o próprio clube, e a mesma coisa com a TNT, ele irrita muita gente, ele irrita gente poderosa, ele irrita gente que estava muito confortável com a situação que a empresa que trabalha e vivia assim, porque a Globo passou anos ali numa situação de um conforto máximo, paga ali a maior parte do arrecadamento de vários clubes, vários e vários e vários clubes dependem da grana da Globo, só que aqui a história foi diferente, assim, o Atlético foi se organizando, o Atlético foi criando estratégias para ser cada vez mais autossustentável e dependendo menos do dinheiro da Globo, apesar da temporada passada ter sido uma temporada muito lucrativa, porque o Atlético vinha jogando muito bem, era um time que vinha conquistando, a gente estava num momento maravilhoso e ganhava exclusivamente por aparição na TV aberta, então isso acabou elevando os ganhos do Atlético. Mas eu não estou aqui nem para falar da questão empresarial, eu acho que reflete, mas eu estou querendo falar aqui sobre questões profissionais mesmo. Hoje, se a gente for parar para pensar aqui, torcedores passam uma dificuldade do cacete, uma dificuldade do cacete para ver o jogo do Atlético, tem que procurar em link X, tem que procurar em link Y, tem jogo que não passa em link nenhum, tem que ouvir no rádio, a gente que trabalha exclusivamente na cobertura do Atlético, eu, o pessoal da Atlete também, faz seu esforço lá, enfim, existem várias páginas no Instagram, todo mundo tenta sempre estar ali do lado do Atlético acompanhando todos os jogos, consegue ter uma noção de como o time joga, as substituições que o Alcone faz, o dia a dia do clube, sabe? Mas se a gente for parar para pensar, vocês acham mesmo que o Caio Ribeiro se vira para ver um jogo do Atlético, que uma Renata Mendonça se vira para ver um jogo do Atlético, que o Jorge Flores se vira para ver um jogo do Atlético, o cara prepara uma série de frases prontas, e é isso ali que ele tem para levar para o jogo, não vai ser contestado mesmo porque o chefe dele, que deve ser um flamenguista, que deve ser um vascaiano, vê muito menos jogo do Atlético do que o próprio Roger, sabe? Então ele está ali numa zona de conforto interessante para ele. A torcida do Atlético está muito mais preocupada com o time do que com o que o Roger Flores vai falar. Eu vou levar para a TNT também, senhor Bruno Formiga, senhor, sei lá, Lê Oliveira, senhor Mauro Betting. Esse aí tem uma responsabilidade muito maior, sabe? Sua empresa foi lá e comprou os direitos de transmissão do Atlético. Não dá para você errar que o Bernardo Franco era o auxiliar do Gizual Figueira e não o Antônio Oliveira. Não dá para você falar que o Vitinho é um cara que está em velocidade. São erros assim, de clichês prontos. Não dá para você errar o posicionamento que o Nicão veio jogando nos últimos jogos. Sua empresa gastou, sua empresa pagou milhões para vocês transmitirem ao Atlético. O que custa fazer uma cobertura boa? Por exemplo, vocês têm um exemplo dentro de casa. O repórter lá ali na estada e fez uma matéria maravilhosa envolvendo bolinha. Custa vocês estudarem um pouquinho o que está acontecendo no clube? Porque, cara, quando você traz ideias e textinhos prontos e frases prontas, você contamina o torcedor médio, que acaba levando aquilo como verdade. E vem aqui puto xingando a live, sendo que não é verdade. Alguns casos, né? Outros casos podem até ser, mas alguns casos não são verdade. Mas você dá embasamento para um cara que já está ou com raiva ou insatisfeito. Mas com o seu embasamento? Nenhum. Nenhum. Eu não estou puto porque o Atlético... Calma aí, toma uma qualidade. Eu não estou puto porque o Atlético não tem nenhum palpite a seu favor. Por isso, eu foda-se. Por todo respeito, isso interfere zero no jogo. Zero. Mas, cada vez mais, eu vejo mais desconhecimento envolvendo o Atlético. Cada vez mais, eu vejo mais falta de interesse dos grandes comentaristas, das grandes empresas. E está dando mídia para um clube que é relevante demais no cenário nacional. Aí entra o trabalho que a gente faz aqui, que não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. Muito pelo contrário. É um trabalho de pensar pauta, é um trabalho de se esforçar, é um trabalho de ir além. Porque se eu fosse cobrir o Corinthians, o que não falta é jornalista fazendo pauta sobre o Corinthians. Se eu fosse cobrir o Cruzeiro, não falta o jornalista fazendo pauta sobre o Cruzeiro. E eu não acho que nem seja por tamanho de torcida, não. Que a torcida do Atlético não dá audiência. Acho que não é isso. Não é. É questão dos direitos televisivos e falta de interesse mesmo. Falta de interesse. Sabe, acho que a gente precisa começar a perceber quem realmente dá o verdadeiro valor para o Atlético. Quem realmente dá o verdadeiro valor para o Atlético. E nem está falando só de mim, não. Porque quem sai perdendo é você. Quem sai perdendo é você. Você não tem um conteúdo de qualidade. Você tem um cara falando bosta ali enquanto você viu o jogo. Porque o que esses caras vêm falando sobre o Atlético é bosta. É bosta. E faz parte de um crescimento de um clube. Sabe? Está na mídia, assim. E a estratégia da torrida, eu acho ruim por um ponto que afasta o Atlético mais antigo. Afasta o Atlético mais simples. Porque o seu José, morador da favela, não vai ver um jogo na Twitch. Faz nem ideia o que é a Twitch. Mas o Atlético está apostando num público mais jovem ali. Transmitindo com personagens da internet que são interessantes. Tentando renovar a torcida. Tentando ganhar mais torcida nesse momento. O futebol paranaense tem um caminho só. Mas é quase um apelo que eu faço aqui. Dá para acompanhar o jogo na Jogos do Atlético. A gente vê o Bira lá. Bira Leal. Grande profissional. Acompanha o Jogos do Atlético. A gente vê o cor diário que os profissionais fazem. Na Globo, irmão. Na Globo. Beleza. É uma briga institucional ali. Não quer dar moral para o Atlético. Faz até sentido. Se alguém for obrigar com a sua empresa. Você não vai querer fazer um trabalho maravilhoso para ela. Mesmo eu achando isso antiético. Mesmo eu achando isso antiético. Se você se propõe a cobrir o clube. Você tem que cobrir de maneira decente. Ponto. Desde o momento que você tem ali o Atlético. Com página do esporte.com. Tem que ter uma cobertura decente. Ponto. Mas agora a TNT esportes. O grupo Turner. Vai permitir essa mediocridade. De vários de seus profissionais. Eu acho uma injustiça gigantesca. Mas vamos fazer. Esses caras calarem a boca. Vamos fazer o Atlético continuar. Sendo um time irrelevante. Esses caras passam vergonha. Porque eu acho que um cara que vai para a TV de visão. TV aberta. Fala besteira. Igual o Bruno fez na última música. Está passando vergonha. Está passando vergonha. E eu costumo defender jornalistas aqui. Eu sou um cara que eu tenho a minha questão ali de defender a classe. Mas está ficando muito feio. Está ficando muito feio. Beleza, pessoal? Estamos juntos a noite.